Ducati foi atrás, hein? Quem será que leva? A Ducati ou a Nil? Acho que a Ducati leva. Ducati leva. Você é louco, filho. Ducati foi atrás, você viu? Acho que a Ducati pega, pega. Aliás, é de 1000, né? É Ninja 1000. É, aquelas X10 lá. Dá uma briga boa. Acho que ele é legal. Aí ele falou, vou lá pegar a Porsche agora. A Ducati saiu como? Meteu uma marcha atrás. É uma raridade. Olha! Eita! Chamou de um lado. Tô doido, filho. Tô doido, filho. Tô doido, filho.